O maior problema do Brasil hoje em dia não é o Xandão, é o Senado Federal. Tem mais de 20 pedidas de impeachment contra Alexandre de Moraes, paradas na mesa de Rodrigo Pacheco. A lição maior que eu acho que a gente pode levar, disso que a gente está desejando hoje em dia, é muito cuidado em quem você vota. Em 2026, dois terços dos senadores serão trocados. Vocês precisam fazer campanha para os senadores de bem. Nós nunca mais podemos votar para senador em alguém que indicam para a gente, em alguém que você pega o folheto no mesmo dia, porque o cara vai trocar lá, oito humanos. Hoje a gente conhece quem é de verdade, quem é quem. Nós só temos duas coisas a fazer, orar para o Brasil e votar direito em 2026. Porque estamos na porta bamba. Ainda estamos de pé, velho. A anistia aos presos jurídicos não foi golpe. A anistia aos jornalistas que estão exilados com seus passaportes retidos. Deus abençoe vocês, abençoe o Brasil e livre nossa pátria desses caralhas. Corruptos, condenados, que só envergonham e fazem o povo brasileiro sofrer e viver de migalhas. Nós não merecemos isso. Muito obrigado. Boa tarde, Brasil! E primeiramente, fora o Lula! Fora Alexandre de Moraes! Deus é tão bom, Neltan, que essa semana eu estava sem voz e consegui chegar aqui neste sábado 7 de setembro, a Paulista, com a voz quase inteira, para poder falar para o Brasil aquilo que eu penso. E não apenas pintar no X, porque eu vou continuar pintando! Michael Schellenberger estava aqui. Cadê? Eu vou chamar ele para vir aqui do meu lado, se ele puder, porque ele me arrepiou. Michael Schellenberger, lembre-se bem. Twitter Fights foi onde começou. Peraí, tem alguém que passou mal ali na frente. Se alguém puder dar uma assistência aqui antes de eu continuar. Alguém que passou mal ali. Já está atendida? Tudo certo. Antes de chegarmos a este dia 7 de setembro, Marina, nós tivemos lá no mês de abril uma revelação para o mundo. Revelação para o mundo. Mas os brasileiros, nós já sabíamos, eu mesmo já sabíamos o que estava acontecendo. Por meio dos e-mails internos dos advogados do Twitter, ficamos sabendo, e o mundo ficou sabendo, mais ainda do que os brasileiros, que Alexandre de Moraes é um ditador, e mais do que um ditador e um tirano, justamente por causa disso, Alexandre de Moraes é um covarde. Ao perseguir brasileiros em processos secretos, clandestinos, sem dar direito à defesa, sem permitir que se constituam advogados, sem permitir sequer que se saiba porquê estamos sendo processados, perseguidos, e até mesmo presos. Alexandre de Moraes demonstra que não é chandão coisa nenhuma. É chandinho, é chandinho, é piteno, é minúsculo, e é por isso que o povo brasileiro, que é feito de pessoas como cada um de nós, é o povo que não tem covardia no seu sangue, não, é o povo corajoso. E o que vem da covardia é a coragem de cada um de nós, de cada um de vocês que está na rua nesses 7 de setembro. Quando eu soube que o X saiu voar também à noite de sexta para sábado, eu fiquei tão revoltado, que imediatamente, em vez de parar, de postar por causa de uma multa de 50 mil reais, mais absurda, ilegal, e inconstitucional. No fim do contrário, eu baixei o VPN e tuitei, dizendo, vem Alexandre de Moraes, vem me cobrar 50 mil reais, porque minha dignidade vale muito mais do que isso, a minha dignidade, que depende da minha liberdade de expressão, não tem preço. E é por isso, Mário Antônio, é por isso, Fabriles, é por isso, Fabriela, que o Tana, Gilson e todos os demais que estão aqui, que nós não vamos existir no Brasil, jamais! Eles podem tentar, eles podem até ter conseguido nos calar por um tempo, mas não conseguem perseguir milhões de brasileiros ao mesmo tempo, que querem uma própria verdadeiramente livre, democrática e com justiça. E por isso, caros amigos, agora é a hora de trabalho para que um cidadão que é capaz de um ditador, Rodrigo Capacheco! Capacheco! E agora é o processo de impeachment que o povo brasileiro exige, de Alexandre de Moraes e dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal! Rodrigo Capacheco! Rodrigo Capacheco! Hoje estamos aqui na Paulista! Hoje há manifestações por toda a região! Hoje há cartazes aqui pedindo para que o senhor aja! Na segunda-feira, entregaremos um pico de impeachment nas suas mãos! Com mais de um milhão de assinaturas de brasileiros! e mais de 150 deputados assinando! Mas não é só isso! O senhor vai ter de abrir esse processo de impeachment em Brasília da cidade de B! Porque estaremos logo mais! Não mais atualmente só no resto do Brasil, mas todos nós, no Belo Horizonte, no seu lar, no seu município, para exigir o Rodrigo Capacheco que ouça o povo brasileiro! estaremos em Minas Gerais! Pega cada liberdade, ainda que tardia! Para exigir um dos nossos senadores! Impeachment já! Fora o Alexandre de Moraes! Para o Brasil! Um prazer força do Banos! Muito obrigado! Parabéns, brasileiros! Onde partenho você viu! Oficar na Pátria livre! Vamos correr! Pelo Brasil! 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 Mas é verdade, conseguimos um puxar com mais um forte Nem doceiro, o que merece? Desafio nosso filho, o que abre a morte Com a terra afundar, com a terra da alma E o Brasil, só um dia, só um dia Que amor e esperança merece Senhor, como o céu está lindo A imagem do que você permanece Diante de uma nova natureza Reserva o som de mar e o povo A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra E a cruz do que eu vou com a terra E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra A cruz do que eu vou com a terra Música 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 É isso aí Em Música 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 muito bem gente eu vou acabar aqui uma pessoa que lá de fora lá de santo uís Tentar liberar a nossa liberdade Ele é que impune Sabe por que o Guilherme Boulos está calado Com relação às denúncias de abusos Praticados pelo Silvio Almeida Por conta disso aqui Silvio Almeida era cotado para ser o vice do Guilherme Boulos Em 2022 E o Boulos quer esconder isso Sabe por que? Porque caso o Boulos seja eleito Silvio Almeida vai vir trabalhar na prefeitura de São Paulo Com ele A gente não quer isso em São Paulo Por isso dia 6 de outubro É Pablo Marçal 28 para prefeito com Rubinho Nunes 44555 Hoje não há o que comemorar Porque não há independência sem liberdade Hoje o mundo inteiro Está com os olhos fixos no nosso país Porque aqui está O juiz mais tirânico do mundo Chamado ministro Alexandre de Moraes Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade Quando ele derruba o X O antigo Twitter Ele impede não somente a nossa voz Mas impede todas as vozes Eu quero agora Eu quero agora por gentileza Que vocês façam 10 segundos De silêncio absoluto Fiquem em silêncio por gentileza É isso que Moraes deseja para o nosso país Mas o que ele reverteu Foi milhões de brasileiros na rua Dando um grito pela nossa liberdade O ministro Alexandre de Moraes Deveria ser chamado de Mimado de Moraes Porque se você fala contra ele Ele te coloca na cadeia Se você fala algo que ele não gosta na internet Ele derruba a rede social E se você usa Ele te multa na rede social A covardia é a maior arma do tirânico Mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes Não sobra nada Com seu pulso firme Ele condena uma mulher Por 15 anos de cadeia Porque escreveu Perdeu Mané em uma estátua Mas com seu pulso frouxo Ele não tem a mesma coragem De combater o crime organizado Como a organização criminosa O PCC Com seu pulso firme Ele derruba Redes sociais De parlamentares Porque ele discorda da sua opinião Mas com seu pulso Froxo Ele não vai atrás Daqueles que tem mentido Que tem manchado a imagem do nosso país Como Luiz Inácio Lula da Silva Com seu pulso forte Ele multa pessoas que usam VPN E usa Twitter Mas com seu pulso fraco Ele não consegue impedir Sinal de celular nos presídios Do nosso país Ele com seu pulso frouxo Nunca fez nada Contra o seu colega de Suprema Corte Gilmar Mendes Que afirmou E eu concordo com o Gilmar Mendes Que o PT instaurou uma cleptocracia No Brasil Nada fez contra ele mesmo Que disse que o PT roubava milhões Eu por muito menos Estou sendo perseguido Porque eu chamei o Lula de ladrão Eles fizeram Me propuseram um acordo Ou você deleta Todos os vídeos Que você chama Lula de ladrão Ou nós iremos seguir com o processo É claro que eu disse não Porque eu não me curvo a ditador de toga Irem de nove dedos Presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco Disse que pressão nenhuma Irá funcionar Cada homem decide o legado Que quer deixar aqui nessa terra Pelo visto Pacheco Escolheu da covardia Os homens do passado Teriam vergonha de você Pacheco Os homens do presente Sentem vergonha de você Pacheco E nós asseguraremos Que os homens do futuro Também sintam vergonha de você Pacheco Baute o impeachment Do ministro Alexandre de Moraes Seu covarde E o resto Nós faremos nas ruas Faremos nos plenários E no Congresso Será a primeira vez Em duzentos anos Que nós iremos Impeitimar O ministro Da Suprema Corte E começaremos Com Alexandre de Moraes Uma pessoa que não teve um voto Não pode decidir A nossa liberdade E o futuro Dessa nação Eles se vestem Com uma embalagem De democracia E constituição Mas quando Que Moraes Ou Pacheco Aplicaram O artigo primeiro Parágrafo primeiro Da constituição Que diz Que todo Poder Emana Do povo E por fim Se o presidente Lira Deseja ter os votos Da direita Para o seu candidato A presidência Da Câmara Que paute Ainda esse ano A anistia Para os presos Políticos Se um bandido É descondenado E assume A presidência Da república E tem a sua liberdade Quanto mais Baderneiros Também merecem Ter a sua liberdade A todos Os presos Políticos Desde Daniel Silveira Aqueles que Recentemente Estavam na cadeia Como Felipe G. Martins E as várias Famílias Que estão sofrendo Porque os seus Familiares Estão Injustamente Com penas Desproporcionais Na cadeia Por mera Vingança Jurídica De morais A quem é de direita Nós queremos Dizer para vocês Que vocês Não estão sozinhos E que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Bem-aventurados Os que tem Seja de justiça Bem-aventurados Os que choram Porque toda Lágrima Um dia Será secada Pelo nosso Senhor Eu não tenho Dúvidas Que Deus Continua Com os olhos Abertos Para a nossa nação Você que está aqui É muito importante Para esse país Você que está aqui Faz parte Da mudança E da história Desse país Que nós um dia Morremos Talvez sem ver O futuro prometido Mas você fez parte Disso A Bíblia diz Que não Precisamos temer O amanhã Pois só dele Pertence o amanhã Eu tenho aqui Algumas pessoas Para poder agradecer A primeira delas Ao Elon Musk Que poderia Estar lucrando Com o Twitter No Brasil Mas mostrou Que não é um homem De preço Mas é um homem De valor E o segundo Homem Que está aqui Ao meu lado Que contra ele Não tem um Que presta Esse homem Resgatou O verde e amarelo Jair Bolsonaro Resgatou E foi o Trator Pavimentador Que mudou O nosso país E nós temos Que agradecer A Deus Porque ele Tem nos sustentado Não será morte Não será juiz Não será Nenhum presidente Ditador Que irá nos parar Coragem Brasil Coragem Porque até a brasa Mais quente Um dia irá se esfriar Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Muito obrigado